Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz, trazendo mais um vídeo de MK11. Faz um bom tempo, hein? Mas sim, voltou e voltou com muita força. E como vocês viram no título, sim, essa é a variação que eu acho que é perfeita para esse personagem. Criei ali, modifiquei as suas roupas, coloquei uns golpes. E sim, a variação perfeita, na minha opinião, de Sub-Zero ou Sub-Zero. Antes, cara, se você puder deixar aquele like para fortalecer o canal, ajuda muito a gente. Compartilhar os vídeos ainda ajuda muito mais. Se inscrever, cara, é um presente incrível. Se você gostar do vídeo, é lógico, críticas e sugestões aqui embaixo. E vamos começar aqui a jogatina com Sub-Zero. Muita gente fala Sub-Zero, mas eu chamo de Sub-Zero. Beleza, pessoal? E vamos aqui. Uma variação que eu criei. Não é pro-play, eu não sou profissional. Eu gosto de brincar mesmo, tirar um lazer. E vamos ver se rende um pouco aqui nessa luta aqui. Contra o Coringa. A princípio eu vou para cima do Coringa, vou tentando fazer os combos. Lembrando que Mortal Kombat 11 tem uma gameplay bem diferente de Mortal Kombat X, Mortal Kombat 9. Você tem que saber fazer os Crash Bowls nas horas certas. Usar o Fatal Bro, que seria o especial na hora certa também. Então, vamos lá. Esse aqui é o subinho. Slide. O combinho básico dele. Praticamente é o combo que a gente engata aqui para fazer certos combos aqui. Olha lá. Crash Bow. Tranca bastante dano. Magia. Esse aqui já vou fazendo alguns golpes aqui para vocês verem. Esse sub-bizarro é bem projétil também. Isso aí. Primeiro round, vencemos bem fácil. Está no nível médio. É só para tirar um lazer mesmo. Mostrar para vocês como funciona esse personagem. No canto ele é muito agressivo. Não pegou ali. Fortaleci com o Slide. Esse golpe de subir aqui é bem útil. Eu acho bem isso para a gente não canto. Total Combat 11 aqui é um excelente game. Mas eu acho que a sua gameplay ficou um pouco abaixo do que a dos outros MKs. Minha opinião. Fazer aqui eu tentar. Quase sair Brutality nesse golpe. Primeiro Fatality. E também farei os Fatalities e os Friendships de cada personagem. Bem executor, né? E é isso aí, pessoal. Derrotamos o primeiro. Vídeos comentados. Sub-Zero que para mim no Mortal Kombat X e no Mortal Kombat 11 ainda são... Curto mais jogar com o Sub-Zero nesses dois MKs que com o Scorpion. O Scorpion no MK 9 é espetacular. Mas eu acho que deu uma caída nos MKs seguintes. Mas isso é minha opinião, viu, pessoal. Não vá achando que o Scorpion é ruim. Pelo contrário. O Scorpion é um personagem meta que está sempre nos campeonatos. A galera curte de muito. Está mais nos campeonatos que o próprio Sub-Zero. Apesar que tem um brasileiro que é o Konkitz. Eu acho que é isso que é o nome dele. É o nome de guerra dele. Ele joga muito bem com o Sub-Zero. Inclusive ele foi até campeão aqui no Brasil. Representou o nosso país lá fora, lá no campeonato de MK11. Vamos lutar contra o Cetrion. O Cetrion. E vamos lá. Esse uniforme aqui a gente consegue. Abrindo as criptas, fazendo torres. Acho bem louco esse Sub-Zero meio branco, meio azul claro. Combinho básico aqui. Bem fácil de fazer. Eu acho que é isso que faz o MK11 não ser um game tão elevado. Porque seus combos são bem fáceis de fazer. Crash Ball também. Vou tentar fazer todos eles. E cada Crash Ball tem uma condição para fazer. Então, no caso aqui dessa pesada, eu acho que tem que pegar em punição. Opa. Tomei um combo ali. Vai tomar combo também, moé. Um Crash Ball. Esse Crash Ball, no mínimo, se eu não me engano, você tem que fazer um combo com 5 hits. E o último combo, o último golpe do combo tem que ser essa pesada. Se eu não me engano. Eu só consigo fazer esse combo com Crash Ball no canto. Tá bem fácil. No médio, então não tem dificuldade. Só para vocês verem a agressividade do personagem. Os próximos dois, se vocês quiserem que eu jogue no difícil, vocês deixem aí nos comentários. Fazer o Fatality 2 dele. Bem fácil também. Uma coisa bem legal no Mortal Kombat 9, X e 11. É uma facilidade de fazer Fatalities. Qualquer um pode fazer. E ainda tem a opção de Fatality fácil ainda, que é você segurar a defesa e apertar um determinado botão. E são extremamente violentos os Fatalities. Então, se você tem uma criança, por favor, não deixe ela assistir esse vídeo. É muito violento. É muito violento. É tanto que quando você vai postar o vídeo, você tem que falar para o YouTube. Esse vídeo contém cenas violentas. Mas é Mortal Kombat. Sem violência não tem graça. Algumas pessoas editam, deixam em pete branco, colocam uma taja. Cara, isso não é Mortal Kombat. Então, se você vai fazer vídeo de Mortal Kombat sem violência, qual que é a graça, né? Vai jogar Mortal vs. DC Combat. DC Universe. Vamos enfrentar o Sub-Zero. Essas animações, essas intros, eu gosto de todas elas. Muito bem trabalhado. Os gráficos lindos demais. E bora lá. Vamos subir o Sub. Combinho básico. Mais de onda de gelo aqui, ó. Também é um arremesso. Opa. Esse Slide aqui é muito bom também, fortalecido. Pesada. Crash Ball. Se não me engano, pegou em punição esse combo. Punição é como se fosse o Counter, sabe? Você tira o golpe do oponente, causa mais dano e no final sai um Crash Ball. Tentar fazer um combo aqui. Vai tomar. Um, dois. Agora vai. Isso. Muito bom o Sub-Zero jogar. Gosto muito de jogar com o Sub-Zero. E logo, logo eu vou trazer vídeo do Scorpion. Do Raiden. Scalette. Noob Cyborg. Pessoal, acho que eu curto muito de jogar nesse MK. Outro Crash. Hoje sou o Crash Ball. E vou fazer o Friendship. Friendship eu não lembro de qual. Cadê o Friendship? Não é difícil, não. Os Friendships também dão um gás novo pro MK também. É uma coisa que algumas pessoas não curtem, né? Por tirar a violência do game e tudo. Tirar a serenidade do game. Mas eu acho que quebra o gelo, né? Bem piada do Sub-Zero. Não sei. Mas quebra a violência. Dá aquela quebradinha de clima com descontração. E vou deixar o final do Sub-Zero pra vocês verem, viu? Vamos enfrentar o Robocop. Robocop que eu não tenho ainda. Eu não comprei ele ainda. Eu não comprei na época que ele saiu. Num pacote Aftermath. E hoje ele vende separadamente. Mas ainda não comprei. Futuramente estarei comprando. Se vocês quiserem uma gameplay com Robocop. Se tiver aqui, ó. Embaixo aqui, alguns likes e alguns comentários. Sim, a gente faz uma gameplay com Robocop. Deixa aí nos comentários. Pelo menos cinco, vai. Não é difícil. A gente faz uma gameplay com Robocop. Robocop vermelho, mano. Esquisito. Isso é um canhão na minha cara. Esse Sub-Zero aqui é legal porque ele é bem magia. Bem zoning também. Então, tipo... Você consegue controlar a distância do oponente. E ao mesmo tempo tem agressividade de perto. Nossa, eu também, combão. Posso tomar Fatal Blow dele. Acredito. Não. Vamos lá. Vamos lá. Esse eu não estou jogando tão bem, não. O Robocop tem sangue dele. Olha, ou seja, porque é isso que cai dele, mano. Toma. Olha. Ele faz muito dano, mano. O Robocop é daquele que bate pouco, mas faz. Cacete. Tá nervoso. O menino tá nervoso. Tentar fazer aqui um Fatal Broke. Vamos ver se acerta. Ah, vacilei. Ah, vacilei. Fiquei inventar a moda. Tá bom, vai. E eu não vou matar o Robocop, não. Eu gosto do Pacanama dele. Eu vou fazer só a comemoração do Sub-Zero. Pra mostrar pra vocês. Cara, bem louca essas comemorações, as intros. São um show de bola, viu? Parabéns ao Estúdio Netherrealm, que graficamente o jogo é lindo, meu. Lindo mesmo. É um dos games de luta com os melhores gráficos que eu já vi. E agora vamos de Crónica. Eu vou dar uma cortada aqui, pessoal. Tem uma intro dela, conversando com nós aqui. Pra o vídeo não ficar muito longo. Vou dar uma cortada aqui, que ela entra falando. Então, eu vou cortar aqui, apertando um botão rapidinho aqui. E vamos tentar ir pra luta. Dei uma cortadinha aqui. E o segredo daqui pra praça Crónica, em caso você tenha dificuldade. Cara, nem inventa muita coisa, não. No Sub-Zero aqui, é pular com uma mão e tentar acertar um gancho. Olha lá. Acertou, soco no alto, gancho. Porque os Sub-Zero não tem combos efetivos contra a Crónica. E também ela não é congelada. As suas magias não tem tanto efeito. Então, foque a ideia. Jogo simples. Ela fica invocando esses personagens, essas imagens de areia. Toma cuidado pra não perder muita vida pra eles. Dependendo do seu desempenho, ela perde vida também. Nessa fase aqui, ela chama até um dinossauro pra enfrentar a gente aqui. Toma cuidado. Usa bem a defesa. Como eu tô jogando muito Injustice, eu tava querendo defender pra trás. Então, se acostuma. Mas, ó. A dica pra passar ela é isso. É pular com a mão e dar gancho. Pular com a mão e gancho. Não vacila aqui contra o Jax, não. Apelando mesmo aqui na magia. É isso aí. Derrotamos o Jax. Agora, ela vem com um pouquinho menos de... Olha, perdeu bastante HP, viu? Olha. E vai lá. Vamos tentar. Os combos não são tão efetivos, tá vendo? Mas ainda derrotamos. E é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês com o final do Sub-Zero. Espero que tenham gostado. Essa é a minha variação. Como eu tô dizendo. A variação que eu mais gosto é jogar com o Sub-Zero. Quando vem uns amigos aqui em casa. Quando vai jogar online. Eu sempre tento jogar usando as variações dos personagens. E essa é a que eu mais curto. Beleza? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você curtiu, deixa aquele like famoso lá pra ajudar o canal. Tiveram cinco curtidas aí. Cinco comentários pedindo Robocop. Com certeza a gente faz uma gameplay do Robocop. Beleza, pessoal? Muito obrigado e... Joia! Quando consegui a ampulheta. Meu impulso foi reescrever a história. Para redimir a honra dos Linkway. Mas então lembrei de Bi-Han. Cuja vida foi consumida pelo mal. Antes de redimir meu clã. Tinha que redimir meu irmão. Com a ampulheta. Voltei o tempo até nossa infância. Analisei cada segundo da vida do Bi-Han. Para entender o porquê. Por que ele aceitou a corrupção do Sector. E por que o sofruiu do poder maligno concedido pelo Quan Chi. Munido desse conhecimento. Eu remoldei as areias do tempo. Alterei a vida do Bi-Han. E mudei o coração dele. Agora somos parceiros, não rivais. Juntos, unidos como grão-mestres. Lideramos os Linkway para defender o plano terreno. Lideramos os Linkway para defender o plano terreno.